Onde é que a gente vai pular? Como é que abre o mapa, Amy? O mapa tá tudo com interrogação pra mim, velho. É porque tudo não foi ainda nos lugares. Vamos cair aqui, ó. Pouca. Fora. Não, calma! Eu tenho que mudar minha face de lugar. Aqui, em cima do mapa mesmo. Foda. Ai, pulei. Eu não lembro como é que cai... O Fortnite cai longe ou cai perto? Hum... Eu não... Eu abri o meu paraquedas do Batman. Depois que abre. Vou chegar atrasado, viu? Vou tomar um pau já. Já vai, já vai. Cheguei agora. Dez anos depois. Que isso? O jeito que ele pula agora, mano. Que estranho. Olha a animação de... É que agora tem... Tem sprint no jogo, né? Nossa! Que? Eu me agarro nas... Nas bordas? Nossa, minha sensibilidade está... Tem um cara chegando de caminhão, cara! Que porra é essa? Então, esse negócio do Farquhar de se agarrar nas bordas, eles botaram agora. Que tiraram a construção? É mesmo? É. Isso, tem o negócio do sprint também. Caminhão! Não, vai me atrapalhar! Estou bem, estou bem. Está para quebrar esse caminhão, não? Está vindo um cara, está chegando um cara, está chegando um cara. Está chegando por onde? Tirei escudo, acho. Talvez. Eu acabei a bala. Foi, foi, foi. Caminhão, eu vou voltar, hein? Caminhão está vindo. O maluco não para, cara. O maluco não para, cara. Parou, hein? Esse cara não para mais. Está ferrado aquele caminhão, hein? Explodiu? O que é isso? Estou voando o bagulho, mano. Caraca! É que tu não viu o tanque de guerra ainda, pô. O que? Nossa, mano. Eu tenho um tanque. Esse jogo está passando os limites, cara. Não roda legal, não. O que é isso? Uma barraca? Vai me atropelar nada, irmão. Reflexo. Aguçado. O que é essa barraca, mano? Peguei uma barraca aqui. Essa barraca aí tu pode ignorar. Gerenciar armazenamento. É, basicamente tu consegue guardar uns itens para outra partida, basicamente. Para outra partida? Meu Deus do céu. É, armazena. Entendi. Entendi. É um lobo! Que porra é essa? Calma isso. É, pode matar esses lobos aí. Que isso? Ele dropa carne? É, vocês servem para curar. Mano, what the fuck? Que bom estar essas itens de carne e de cru. Não, é interessante. Interessante. Eu estou gostando muito até agora, porque não teve nenhum moleque de oito anos construindo uma torre gigante. Me matando em dois segundos. E tem slide também, tá? Tu pode segurar... Slide? Control. Ah, eu vou ter que trocar esse botão. Eu odeio agachar no control. Tem que mudar a sensibilidade também. Na época que eu jogava isso aqui, eu era mais jovem. Eu usava a sensibilidade mais alta. Ah, é? Tem um negócio de caçada igual o do Arzoni também. Tu pode aceitar uma caçada de um jogador. Sério? Tá, olha. Ó, você pegou a caçada? Eliminar o Coringa? Será que é o Lau de Coringa, será? Será? Olha, ele está aqui nessa área aqui, tá vendo? Não. Eu acho, eu diria que o cara está lá nesse dirisivo. Não, está lá, ó. Lá embaixo, ó. Dois, ó. Tá vendo? Vou atirar. Derrubei o... Ah, ele é o Coringa. Você derrubou o Coringa? Caralho. Coringa, Coringa. Matou. Tá na vida. Tô indo lá. Escorregando minha bunda. Morreu. Morreu? Morreu, mas tem um tanque lá embaixo. Pera. Uma ideia, então, de ter vindo aqui, né? Calma aí, ó. Eu vou subir aqui na tirolesa e vou descer aí. Tô ouvindo o cara aqui, hein? Atirou, matou um cidadão. Eu tô no... Ó, tão de vida aqui que eu não sei se eu vou pegar ou não de escudo. Tio dão. Matei um. Você matou um ali em cima? Eu tô no dirigível, é. Esses tiros são aí em cima, caralho. O som desse jogo. Pera, você tá matando o quê? Eu sou ou o bot? Eu tô matando o NPC, NPC. Ah. Mas eu matei um player aqui. Tinha um player aqui em cima também. Pra subir é só tu pegar o acordinho. Tem um acordinho. Ai, caralho. A gente não tá jogando com o bot não, né? Cara, eu não sei. É tipo, a minha primeira partida depois de anos. É, geralmente eles botam uns botzinhos, tá ligado? Mas eu tô com você, você tava jogando, né? Assim, aqueles caras lá do começo, eu não achei que era bot não. Parecia... Não, não, não. Ser humano. Caralho, que saudade de construir mentira nenhuma. Olha lá, olha lá. Como é que eu marco? Tá vendo lá? Tem um tanque de guerra. Aqui, aqui. Ah, tá. Não, isso é bot. Não, é NPC. Não, não, não. NPC, é. Acho que chegou um cara ali, hein? Olha lá. Não, é bot também. Caralho, velho. Porra. É play, pô. Mete pra lá. É play? Era o Bijabin 29. Olha o outro. O outro atrás. Vou lá, vou lá. Vou morrer. Ai. Tá aqui, tá aqui. Oh, desgraça. Foi, foi, foi. Ah, tinha mais um cara? O que que é isso? Você tá com uma coroa. É que ele provavelmente foi o vencedor da última partida. Ah, fraco. Caralho, olha o Apex aqui, ó. Uh, uh, uh. Foi embora. Tá, é. Nice zoom. Vamos tentar não perder, né? Ele atirou em mim, não sei de onde. Eu acho que foi das árvores, viu? Acho que eu tô vendo ele, tô vendo ele. É das árvores lá. Ali. Ah, tá, 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 tá. Quebra a árvore desse, desse maníaco aí. Você foi pra trás? Aham, tá correndo. Fica redistraindo ele aí. Aê. Aê, boa. Ai, pau. Ai, eu caí aqui. Então, cara, eu invadi aqui pra jogar com vocês. Vamos, vamos, vamos. Joga. Vou jogar, hein. Esse modo sem construção, só se fosse sem construção. Eu não vou jogar negócio de construção, não, hein. Não tem construção, não tem construção. Não tem não, não tem não, Cap. Agora é só no comp, não é, ô, Galax? Então, até onde eu sei, tá sem construção no geral, assim. Acho que só o modo arena, que deve ser. Ah, é no geral? É, tipo, o jogo normal tá sem construção. Aí, acho que só o modo customizado, que tem construção. Nossa, incrível como esse jogo ficou bom, assim, do nada, pra mim. Ô, ficou gostoso, não ficou? É, parece aí, P2X. Você fica deslizando e tudo mais. Ó, né, tipo, a gente pensa assim, ó. Pô, tirar a construção virou só um Battle Royale normal. Sim e não, porque Fortnite, tipo, tem tanta coisa, velho, que tem pra fazer, tá ligado? É, tem tanta coisa. É, eu gosto da End no Fortnite, porque é tudo bem fluidinho. Até porque chega um momento que se todo mundo pegar tanque de guerra, aparece Battlefield, né? Ai, é tu. Caramba, você tá tirando em mim por quê, cara? É, o rolê... Ah, tem um cara ali. O rolê do tanque de guerra eu achei meio esquisito. Ah, mas sempre tem um veículo quebrado no Fortnite, sempre tem. Antes era o avião. Tinha no cu. Tinha. O maluco tá vindo, puta, aí, voltando. Eu matei... Ó, cheguei, cheguei. Finalizei. Onde? Ai, susto. Ai, cara. Porra, cara. Eu não esperava que você fosse fazer isso. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Tem dois aqui, tem dois aqui, tem dois aqui embaixo. É o Kakashi. Derrubei o Kakashi. Onde é Kakashi? Como assim? Quem que é Kakashi? Quem que é Kakashi, Kakashi? É pro player? É pro player? Não, cara. É o Naruto. É o Naruto. Fala você a B de Naruto, irmão. Mano, por que que esse carro parece mais devagar que o caminhão? Não é possível. É, tá na estrada. Dois por hora, velho. Ah, não é casa vermelha, é casa vermelha. Casa vermelha. Por que você parou assim? Eu tô no Fortnite de novo, mano. Nem sei o que tá acontecendo comigo, cara. Quebrei o shield. Tem que mudar meu botão de agachar, mano. Ih, 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 ih. O que porra é essa aí, azul? É, eles tão usando o bagulho pra curar a matou. Doeu. Eu vou ficar aqui, vou ficar aqui também pegando. É, eles são ligeiros. Não foi? Ai, comigo, capricho. Nossa, mano. Mano, eu lembro que quando saia um quadriciclo no bagulho, a gente ficava doido, mano, no Fortnite, velho. Hoje em dia tem até tanto, tem tudo, mano. Vai, capricho. Não, eu vou morrer ali. Toma, porra, 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 porra. Calangue imitando o Casimir é assim, gente. Desculpa. Agora eu tô... Eu fico falando isso, velho. Eu fico falando isso, cara. Agora eu tô só... Porra, você morreu, Galagô? Eu morri, cara. Puta que pariu. Acho que tem alguém atrás de mim, ou é... Coisa na minha cabeça. Não, não tem ninguém, não tem ninguém. Só as horas. Aí, valeu, amigo. Vou voltar lá pra casa, tá? Um carro? Eles tão vindo. Eles tão vindo. Ele vai atropelar! Sai! Sai! Nossa! É um cara, é uma torreta, velho. O que que tá acontecendo? Galagô! Sai da casa. Sai! Sai! Eu tô atropelado! Matei um! É os caras da caçada, é os caras da caçada. Eu tô sem bala! Galagô, please! Três da preda, trás da preda. Preda. Corre carregando. Yes, Galagô! Porra! Mano, o cara veio de busão e fez um tentado contra a gente. Tá muito aperto no coração, cara, no busão. Meu cachorrinho até escondeu, agora que ele voltou. Eu juro que naquele momento ali, eu queria ter construção. Mano, perguntando aqui quais são as skins de pro play, o pessoal já tá... Já sabe tudo, velho. Cara, a Gorizada não parou de jogar isso aqui, não. Não parou, mano. Só os velhos, é que a gente é velho e tem o reflexo mais debilitado. A gente não conseguia bater de frente com as construções, entendeu? Ó, tem uns caras vindo ali, ó. Ah, eu parei de jogar, né? Você lembra, Cap, no... No Facebook? Campeonato lá, nossa. Tomamos um palo. Tem aquelas bolas de hamster. Aqui! Mano, eu tomei um drive-by no Fortnite, velho. Vai, Galogão, você consegue! Você é pro player! Vai, mostra pra criançada! Nossa, morreu. Os caras eram muito ruins ainda, só que eu tava sem bala em nada. É, eu acho que o jogo vai ficar... Tipo, eles vão dividir, com construção, sem construção e... Eu acho que sim também, pra atrair mais público e... Se botar a construção de volta, eu já não jogo mais. É, eu já desinstalo, velho. Eu já desinstalo. Vai onde? Puta merda! É onde eu marquei. Ah, tá. Não é que nem Apex que um pulo vai todo mundo. É, velho. Podia imitar mais o Apex um pouco, viu? Eu não vejo problema nenhum. Essa região aqui... Essa região é quente pra caralho, tá? Tem... Quente? Quente? Mas tá cheio de neve, velho. Você tá maluco? Eu não entendi, mano. Gente, cara, tem um monte de coisa... Ah, eu tô caindo no NPC. Eu odeio esses NPC, velho. Eu tô no céu ainda, porque eu sou um incompetente. Nossa, tem um cara aqui. Tem um cara ali. Os caras que estão atirando você? Não, 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 não. O que é isso? O que que tá acontecendo? Ah! Gente, a foice não é tão forte quanto eu imaginava. Ah, eu morri de queda! Aí, ó. Isso podia imitar mais o Apex também, velho. É, é verdade. O dano de queda é algo muito 2010. Cadê o Caps? Aqui embaixo. Morro que passando vergonha. Opa, obrigado. Eu sei que ele ia cair junto, velho. Eu achei que eu também fosse. Ó, dano de queda, cara. Já é algo que já foi. Nem no Elden Ring tem dano de queda, mais com o cavalo lá, velho. Por que que... Ah, tem, tem. Eu não sei, porque eu não joguei ainda, mas pelo que eu vi, assim... Ah, eu caí, eu caí, eu caí. Fudeu, gente. Eu caí na água. Tem um maníaco atrás de mim. Ah, não, pera. O cara quer que vive isso. Vê, eu vou cair, eu vou cair. Meu Deus. Ai. Ah, não, eu tirei no boss. Gente, tem um cara atrás de mim. Não, me pegou. Gente, tem um cara atrás de mim aqui, gente. Tá aqui. Ah, não. Eu cometi um erro, eu atirei no boss, mano. Mano, tá indo uma banana aí, velho. Cuidado. Foda, eu vou fugir, Galagou. Foda, eu fico tudo... Não! Fecha ele! Boa! Não, não, não! Falta aqui! Nice! Calma, precisa recarrega. Tá vendo que tá vindo, tá vendo que tá vindo. Meu cachorro tá muito assustado. Tá vindo mais, tá vindo uma banana. Ele fez a porta, acabou a mente. Tá tentando com o boss. É agora, minha chance. Me revive, a gente quebra o chão e desce. Tá parado. Seis, cinco. Quatro. Quatro. Vocês vão quebrar o chão. O chão tem coisa embaixo, relaxa. Fica no chão, Cap. Vai! Foge! Ai! Corre! Meu banner, gente! Meu banner! Meu banner! Meu banner! Meu banner! Tem que pegar o banner? Calma, calma. Caralho, eles não deviam ter imitado essa parte do Apex. Ah, tá. Ah, não. O Marginha ali em cima. Sim, sim, velho. Ele tem a skin que eu quero! Mata ele! Mentira, não é Marginha. Eu menti. Ah. Porra, por que você faz isso com o meu coração, velho? Caralho. Ah, que delícia! Mano, eu vou pegar esses itens aqui. Deu bem, deu bem. Pega o shield, pega o shield. Usa o shield, vai. Tô dando o backseat mesmo. Ela gols, cinco segundos. Usa o shield primeiro, depois o shieldão, cara. Ah, se foda. Eu não sei como é que faz mais, cara. Não posso mais. Puta que pariu. Nossa, o cara não é mais pro player, mano. Ali, ali. Nossa, machuquei, hein? Tá na vida, tá na vida. O que é isso? Nossa. É com você, Cap. É isso, Cap. É o clutch. Ele tá mal, outro. Ele tá mal, ele tá mal. 1 v 1 situation. Derrubei dois, mano. Ele tá indo lá pro outro pra... Ah, é trio, né? Pode crer. Tá vendo que é dupla. Então, derrubou dois 1 v 1 agora, mano. E agora 2 v 1. Ah, beleza. Agora, agora... Já vai pegar. Quanto tempo falta? Falta... Falta... Morri, Galagô. Tá aqui, tá meadaço. Ah, eu tô meio das costas. Não, relaxa, relaxa. Fala esse lugar aqui. O que é a energiazinha do lado da vida e do escudo? É um colete. É um shield passivo que tu tem. Mais um? É tipo o shield branco do Apex, que você cai com ele. Tá. Entendi. Então, no total, se tu tiver vida e shield cheio, tu tem 250 de vida no total. Gente, se a gente cair em cima de uma pessoa e meter pra o lado, hein? Quem? Quem? Esse cara aqui que tem um paraquedas igual o meu. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó. Tô indo com ele, ó. Ó. Tô indo aí, tô indo aí. Vem, 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 vem. Não vai entrar, não. Ele pegou a arma. Fudeu. Tô muito longe, Gabriel. Peguei o jet ski. Jet ski. Esse jet ski atira. Esse jet ski tem uma arma nele. Ele atira. Fudeu. Prendi o jet ski. Atira nele. Atira nele. Tô nadando. Virou um golfinho. Como que eu entro nas casas, velho? Como que eu deixo de ser um golfinho? Meu Deus. Caralho, eu não consigo sair. Eu achei uma vara de pescar, mano. Quer pegar na minha vara? Eu vou dar uma bala nesse cara. Cadê? Ai, eu tomei. Eu até gemendo, cara. De onde? Você vai tomar uma? Eu tô indo, eu tô indo. Mano, eu brilho. Eu brilho muito. Nossa, eu brilho muito. Vai tomar duas, cara. Eu acertei. Eu tirei o shield dele. Tô mandando a direita, da direita. Eu vou subir aí, cara. Ou não. Ai, tem cara aqui em cima. Aqui em cima. Meu bem, meu bem. Nossa, tô mandando aqui a outra. Ó, cuidado que tem uns caras de trás. Ó, na direita. Em cima do amor, em cima do amor, na direita. Essa neta é péssima, viu, cara? Deixa eu... É péssima na mão errada, Galagô. Derrubei, derrubei, derrubei. Tô finalizando porque eu sou desses. Talvez a minha mão é péssima também, viu? Aqui, ó. Vindo carro. Tá vindo pra cá. Não, é outra. Esse sinal é pra uma merda. Ai, mete bala. Isso. Mete bala no cara aqui, ó. Aqui, ó. Pega aí. O cara desceu? Tá morto. Deu bem, deu bem, deu bem. Boa, boa. Batei, matei. Tá lá, desceu lá. Eu vou sequestrar ele. Eu vou sequestrar ele. Vem aqui. Sequestrei ele. Tá correndo lá? Tá correndo lá? Ó, Capi. Ô, Capi. Trouxe um amigo aqui, ó. O que the fuck? Você pegou o cara no colo, mano? Eu desci aqui. Peguei, vamos lá. Sequestramos o cara. Então tomou tiro. Vão ligar pra família dele. Vai, 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 vai. Tô vendo a direita também. Tô acercado. Toma. Joga o cara. Não, eu vou cair. Eu vou cair. Cair. As costas tão expostas, ô Galago. Acho que tem um cara lá. É, mas... Só olha pras costas pra mim, pô. Odiei essa sniper. Matei tudo, vambora. Pro player de Fortnite. Matou tudo? É, a sniper tá fechando. Pega um carro aí e vambora. Esquerda, na esquerda. Desce, 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 desce. Calma, caralho. Foi, foi, foi. Eu vou pegar sniper. Ele morreu direto, tá? Ele morreu direto. Ah, tá? Achei que você tinha eu. Eu vou pegar essa sniper. Boa, Fexis. Essa sniper aí é boa, hein? Ó, o cara tá na área, né? Ó, o cara, a gente tá caçando. Aqui, aqui, aqui. Lá onde tá aquela arma? Aqui. Tá, tá, tá. Ali? Ali. Ali? Vamos lá, então. Ali, ali. Mano. Já tomou, já tomou. Mano. Não tô vendo. Ah, eu acho que o tiro não atravessa. Ah, não. Quando eu ia acertar. Mano, o boss boy. Era o boss boy, mano. Eu ia ter que mudar o nome desse jogo aqui só pra Knight agora, né? É verdade. What the fuck essas colchonas aqui, mano? Matou todo mundo, Galagô? Matei nada. Mais lento que eu esperava. Vai dar uma puta, virou... Ok, calma. Gente, tem um cara lá, ó. Ai, ai, cara. Eu tô... Eu tô segurando a galinha, meu irmão. Derrubei um. Tchau, galinha. Porra! O cara falou reviver os amigos, cara. Ah, ele não vai conseguir reviver, não. Ué, por que não dá certo? Não é possível! Porra! Uma galinha. Ele tá revivendo aí, Capi. Cuidando. Meu Deus do céu. Calma, eu vou descer lá que não caiu. Oh, menos 58. Juntaram em mim, juntaram em mim. Batei um. Tá do meu lado. Meu Deus do céu, primo de terror. Não, derrubando aqui, pô. Cuidado, já vai ali, Galaxi. Ele vai te bater. Relaxa, relaxa, relaxa. Atrás do sabre, atrás do sabre, Capi. Derrubei. Mano, é muito agoniante não poder construir, cara. Dentro do mato, dentro do mato, Capi. Dentro do mato. Vai, ele tá do meu lado. Dentro contigo aí, mano. Que que é isso, velho? Eu não tô entendendo mais nada, velho. Que terror, mano. Isso aqui. Essa arma aqui é horrorosa. Eu não gostei não, velho. Ali, ali. Ali, ali. E o ponto tá na tela? Eles tão vindo por lá, assim, ó. Tá, tá, tá. Eu vou tentar pegar eles. Bom, eles... Ou deram a volta lá atrás. Olha, eles não tem que correr. Eles não tem que correr pra nós. Acho que tá no mato ali, hein, gente. É? Mete bala lá, então. Vai lá? Ai, eles tão na safe, tão na safe. Atirar! Um foi. Boa! Dancinha, galera. Dança, dança, dança. Como que dança? Cada um mandou a pior dança de todo jogo. Só as danças... As piores danças do jogo.